Oi, gente! Então, hoje eu vou fazer um vídeo hiper legal, mas também peranciosa pra fazer, que é o vídeo de pizza com borda de cacuferia cheia de salaminhos. Vocês estão escutando? Gente, ó, para, quietinho, aumenta o som e escuta. Olha que barulhinho de estima gostoso. Nada melhor do que uma pizza pra aproveitar, né, gente? Uma pizza com refrigerante, tá bom. Então, gente, vamos começar. Pra começar, a gente vai botar um seco de uma bacia bem grande. E eu botei um quilo de farinha de trigo, vou pôr o açúcar, e meia colher de sopa de sal. E um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico, desses secos distantes, sabe? Que é difícil saber. Então, a gente vai tirar todos os secos aqui na nossa tigela. E vamos misturar. Gente, eu vou misturar com a dureza espátula. Gente, você não viu quando eu ganhei essas espátulas? Quando eu comprei essas espátulas há muito tempo atrás. Gente, no site do meu chat, porque você pode comprar ela também, porque ela é muito boa. Eu uso muito e eu, nem todas as mesmas delas, só de fermento, a gente esquece de botar, né? Mas a gente tá tentando não esquecer. Vou misturar os secos, que é fácil, né? A gente quer, ó, mexer um pouco pra ficar um pouco em tudo. E aí, gente, uma parte muito importante, chega mais perto, câmera. Depois que a gente tiver misturado tudo, já misturei, a gente vai botar toda a maçã certinha. E vai fazer um buraco no meio dela. Um buraco bem grande no meio dela. Que é onde a gente vai acrescentar os líquidos. A gente vai botar... Eu falei no meu pé. Começar com um ovo. E agora, a gente vai botar aqui no céu. Gente, por que quebraram as perantes? Gente, se cair um pedaço de casca de holandélto, um ovo bolo, acabou um quilo de farinha de trigo. E é muito desperdício. Então, eu não vou mostrar o que as façam isso. Agora, a gente vai botar... 50 mil. 50 mil. Gente, esse óleo tem o nome da minha vossa. Não, o nome da minha vossa não é esse, né? A gente vai deixar o meu pé. De meio litro, né? 500 ml de leite. A gente vai deixar ele morninho. Agora, a gente... Eu vou pôr os micro-úndios. Mas você pode pôr no fogo. Eu vou pôr só uns... Um minutinho. Só pra ficar morninho. Só pra poder agir o feijão. Gente, cuidado pra ficar no leite. Muito quente. Porque não vai agir o ovo. Tá? Aí, gente. Vai ficar assim, ó. Vulcão. Aí, você vai fazer assim. Vai pegar com a espada. Aí, você vai botar. De fora pra dentro. De fora pra dentro. Como se você fosse uma batadeira. Pode fazer com a batadeira também. Pode. Gente, dá pra fazer com a batadeira. Mentira. Nossa, meu Deus. Tô morninho. Gente, o que a gente precisa fazer é misturar até ficar hiper mega, hiper morninho. Gente, meu pai tá misturando com a mão. Porque a minha unha é muito grande. Aí, se eu for misturar, vai agarrar. E eu não gosto de tirar mais anéis também. Então, meu pai, que tem a unha curtinha, vai misturar também. Porque ele tem mais força. E ele tem mais jeito pra essas coisas. Gente, já tá no ponto. Como que você vai saber se você tá no ponto? Eu vi no ponto, porque ela não muda mais na mão. E tá vendo que ela faz barulho novo. Aí é o ponto. Gente, agora a gente vai dividir. Enquanto a gente vai fazer uma cobra mais ou menos ceba. Mais ou menos, sabe mais. Não é difícil, tá? Gente, é isso. Vai cortar a cobrinha no meio. Aqui a gente vai fazer quatro massas. Quatro massas, quatro pizzas. A gente vai cortar no meio. Vai cortar o meio no meio. E o outro meio no meio. E aqui a gente tem quatro pizzas. A gente vai fazer bolinha. Vai sovar mais um pouco. E vai deixar descansando por duas horas. Eu sei que é chato. Descansar por duas horas. Mas se você ficar assistindo o vídeo no canal. Você vai ver por duas horas. Façam uma rapidinha. Dizca de horas. Você vai ver só. Gente, é melhor que vocês veem a gente. Estão fazendo aqui na descrição do vídeo. Então, gente. Agora. Bolinha. Bota tudo no pote novo. Toma como um pano. E deixa por duas horas. Que bonitinha. Vai fazer outras coisas da vida. Então, gente. Agora. Nossa, mas aqui eles são bastantes. A gente vai. Botar aqui o marro na mesa. A carinha de trigo. Vai abrir como um. Se você não tiver um rolinho desse. Você pode usar uma garrafa de azeite. Eu digo. Que está aí na sua casa. Já. Então, gente. A gente abriu. Como a gente vai fazer uma flor. Com borra. A gente vai abrir. A gente abriu o maior. Agora a gente vai botar. A massa. Em cima. A gente vai botar o capir na mordilha. A gente vai botar o capir na mordilha. A gente vai botar o capir na mordilha. A gente vai dobrar a mordilha assim. E vai pegar um pedaço desse. E vai abrir. Aí vai pegar o outro. Aí você vai pegando. E vai apertando. E vai fazendo a mordilha. Tá vendo? Eu vou botar o capir na mordilha. Então, gente. Agora eu vou fazer folhinhos com o garfo na pizza toda. Pra ela não ficar com bolho. Não ficar feia e ruim. Com a reta. Agora a gente vai pegar o molho de tomate. Que é esse de pizza. Que já vem com orégano. Manjericão. Essas coisas. E a gente botou um pouco de açúcar já nele. Agora a gente vai assim. Ó. Espalhando. Pela pizza. Gente. Não precisa ser o molho. Com moderação. Gente. Agora a gente vai botar queijas. Que é o ensalhão ralada. A gente bota. Gente. A gente não botou no forno. Depois que fez a massa. Tá? Vai só na hora de assar mesmo. Já com o queixinho. Então, gente. Agora a gente vai pro forno essa. Vamos lá, gente. Com essa pizza deliciosa. De. Salome não. Então, gente. Agora vamos provar. Assim, né? Nessa coisa assim. A gente agora provar. Que nem legal. Que nem legal. Agora que nem legal. Gostei, gente. Então foi isso aí. Se você gostou. Curtiu. Se inscreve no canal. Até os próximos vídeos. E aí. O que é? Agora é a hora. De se provar. Mas se ver se tá bom. Já provei. Me perdoe. Meu Deus. Que eu adoro comer massa crua. Só amo comer massa crua. Qualquer tipo de massa. Eu amo massa crua. Massa de pão. Massa de pizza. Massa de crepe. Massa de pão de crepe. Eu adoro massa crua. Sério. Tô bem retardada com a gente. É a mesma coisa. Obrigado.